Música Onde o Brasil veio parar? Aquele tempo Tem que jogar por enquanto quando apitou o árbitro Peraí, quem que vai ser o time? Você, Paulinho, Aroa e Dengoso Aroa e Dengoso? Sim Quem que escolheu isso? Eu Deus Certeza Aroa? Você e quem então? Você vai ter que falar, senão não vale Não, não, vai ter que falar, não pode ser mudinho E para as pessoas que assistem o vídeo e não conseguem ver ele, só ouve Tem que falar Dois ou um? Vai lá, já pensou o Paulinho Dengoso? Dois ou um? Dois ou um? Meu Deus, todo mundo comando Vai, de novo Dois ou um? De novo Dois ou um? 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 Meu, meu! Vai, Paulinho! Acabou o jogo Acabou o jogo Olha o jacaré Não tem jacaré não Pega e sai correndo Pega e sai correndo Pega e sai correndo O jacaré Dengoso Vai Vai Olha o passo Vai cagou com o negócio Vai, vai, corre Não tem como ali não, ó Pega ali o negócio ali, ó Vai ter que ser rápido Vai pro fundo Não dá mais Já foi a bola Não foi não Batei você Acredito em você Eu vejo maldade no seu coração, irmão Você sabe nadar? Quem disse? Um a um, né? É Então bora Tem uma árvore, vem atrás de nós Aí jogou no meio das minhas pernas Você quer que eu vá lá? Bora, bora Vai, vai, vai Boa, moleque Aprendi com o Paulinho hoje 5, 2 5, 2 Você tá com um basquete 5, 3 Vai 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 Paulinho Opa Você podia ter dado aqui, ó Não Que estada Não Não Não, não Para, para, para Para, para, para Se o Dengu acertasse a bola, eu pulava pelado no lago O jogo aqui eu não sei o que que é, o que que é foi, mas muito feio Mão na mesa Você pode jogar e cair aqui Aí você pode levantar Ah é? É Isso aí eu não sabia, mas vamos saber O que é? É, o que é? 9 a 9 9 a 9 Tem que usar do regulamento também, né? Fazer igual o Fluminense Tapetão 10 a 9 Olha a pressão agora, Denguza Eu? Eu reléi a mão na mesa Relou? Reléi Então 11 a 9 Ser justo Obrigado Caraca, eu nem vi Vai Paulinho É de primeira Ah, verdade Doze Doze acabou Doze até quinze Então vamos até quinze Vai Treze Fora negócio Eu nunca acredito em você, moleque Mas vai Nunca acreditou mesmo A gente tava chorando quando caiu comigo, mas vamos lá Quatorze O saque O saque que eu te ensinei valeu a pena, moleque Toma mais Vem 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 1 a 0 pra vocês Mais de 3? Melhor de 3 Ganharam o primeiro Vamos lá Se vocês ganharem agora, vocês ganham o desafio da mesa A gente vai ter gente Aí depois Não, aí depois tem outro desafio Eu falei que ia ter mais um Aí tem gosto, se você quiser Dá pra pular ainda Vou pegar lá Olha lá, eu tô do outro lado Dá pra buscar Vai lá de fogo Tá, eu tô indo lá Pode jogar aí Pega esse cara no arco Chama Moleque, você viu essa? Nem acreditei Vai Dá um carrinho Antes de prolongar Eu sei que já deve ter uns comentários Nossa, vocês são ruins Não tem como falar Todo mundo é ruim Não precisa ter esse comentário Comente outra coisa Pelo amor de Deus Que lance horrível Comenta isso Não que a gente é ruim A gente já sabe que é ruim Ah, não caiu no chão, hein? Vai, Negoso Vai, Negoso É uma lenda Viva Gente Boa Cabeça Cabeça Pra lá, Negoso Eu vou ter a mão Eu vou ter a mão Boa, tá bom Fala Guinea Vai, Negoso Vai, Negoso Ai, caraca, não meto no meu pé Cara, tô indo Pula na bola vai Só mais um e a gente vence, é isso? Pera, vai a 3 ou vai a 2? Vai a 2. Acabou como? Foi 2 a 0. Foi 2 a 0 já? Quero agradecer primeiramente ao meu pai, a minha mãe, meu vô, eu ganhei no jantar ou não? Não, tem o próximo desafio. Qual que é o próximo desafio? Bom, como eu falei, ia ter o segundo desafio, é a chance de Eduardo se redimir. Se vocês, caso, ganharem, a gente vai ter que pagar o jantar pra eles, tem alguma coisa pra eles comer. E caso eu e o Aroha ganharem, a gente ainda tá no palha, a gente pode escolher alguma coisa. Aqui embaixo tem uma mala e aqui em cima temos 3 bolas. E o objetivo nosso é jogar a bola aqui na escada, pode ser do jeito, da maneira que você quiser. Só que dessa forma aqui não foi inteligente, né? Essa é menos ainda. Essa é menos ainda, né, que eu queria demonstrar, mas o objetivo é acertar. Tentar acertar a mala que tá lá embaixo. Team Perdedor começa. Salvei a câmera. Tentar acertar! Uuuuhhh! Batou na tabela! Agora cai! Ahhhhhhhhh! Quem sabe na próxima, Olegual? Quase! Olhinhos, foi filmado isso aqui, viu? O que aconteceu? Nada? Nada. Fiquei lá embaixo pra secar os outros mesmo, né? Porque agora é minha vez, eu vou acertar. Quer ficar aí pra observar, só observar. Meu Deus! Será no Paulinho, tem mais uma vez. Escapou do meu pé. Graças a Deus. Segurei, segurei, para o bagulho, para o bagulho. Aê. Ah, não. Ah, não. Que merda! Pulou por cima, velho. Pulou por cima, mano. Juro que eu não tô acreditando. Agora vai, agora acabou. Acabou, Paulinho. Acabou. Vou chutar uma, você pode chutar duas. Deixa eu chutar a primeira, então. Você chuta a primeira? Perdei. Vai intercalar, vai. Não precisa mais nada, não. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada, não? Não precisa mais nada. Ah, moleque. A gente é nossa. Aí, não queria dizer nada, não. Não queria dizer nada. O Aruan, na hora que ele falou que, tipo, eu não tava no time dele, ele comemorou o Benihana. Então, a gente bem que podia ir no Benihana, hein? Nossa, eu tô com uma fome de comer um ride rice 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 tico. Meio que você tem que dizer sobre isso por tudo. Foi cagado, meu parceiro. Você não me ajudou, não. É? Meu parceiro, você não me ajudou, sai fora. Eu não quero falar com as câmeras, não. Sai. Sai. Cadê o outro parceiro? Aruan, eu vou fazer igual aqueles repórter lá. Assim, ó. O que você tem que dizer sobre isso, cara? O sabor do de graça sempre é melhor, né, mano? Comprou? Nem trouxe um pra mim, né? Quer metade do seu dinheiro aqui? Eu queria, né? Eu não paguei nada. Você, você, eu não vendo, mano. Tô vendendo, ó. Paguei oito conto aqui, te vendo ele por quatro. Não pagou nada, né, seu cachorro? Paguei que o seu. Eu não pagou pra você, não, né? Não, esse aqui já tava coisado. Já tava na geladeira. Pedi hoje de manhã. Tu deu sorte. Ele falou que tinha mesmo dentro da geladeira dele. Não ia pegar, não. Eu ia pagar. Se é um cachorro sem vergonha, isso sim. Muito obrigado, por tudo. O Arona trancou no quarto e ele não saiu mais. Graças a Deus. Sem pegadinha dele não, hein? E é. O Dengozinho ainda falou que vai pedir pizza no cartão dele. Hum, que delícia. Eu tô numa fome de lanche e pizza. Bom, mas é isso. Acabou dando ruim, não deu muito certo, né? Mas quem sabe da próxima. Mas se vocês gostam desse tipo de vídeo aí, a gente fazendo desafio, fazendo aposta valendo comida, já sabe, deixa o seu like que é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu sei que foi um vídeo meio corrido, porque as coisas aconteceram meio corrido. O cara falou, vamos jogar futebol mesmo, vamos valer o jogo. Eu falei, vou gravar. Vou aproveitar e mostrar pro pessoal o que acontece aí que a gente faz. Às vezes a gente inventa essas coisas aí pra deixar mais legal o desafio. Mas... O Portuga perdeu o filme aí, né? Bom, mas é isso, rapaziada. Se vocês curtiram o vídeo, já sabe. Deixa aquele likezão pra nós. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu, o Nenésson, um forte abraço. Falou e fui!